Hoje falaremos aqui sobre o motivo da Panini odiar Black Clover, mas antes, interaja com o vídeo com seu like, comentário e também inscrição, beleza? Então, bora falar aqui. Como sabemos, a Panini é responsável por trazer o mangá físico no Brasil. Ao todo, até o momento, temos 35 volumes de Black Clover lançados aqui no nosso território. Porém, a Panini vem desrespeitando os fãs Black Clover e a própria obra também. Digo isso devido ao desinteresse da Panini em repouso de estoque dos volumes Black Clover. Se você coleciona ou deseja também colecionar o mangá de Black Clover, hoje em dia, é bem mais difícil, principalmente para adquirir os volumes iniciais. No meu caso, eu demorei para adquirir os volumes Black Clover e até o momento eu tenho 34 dos 35 volumes lançados. Os volumes 6, 8 e 14 são os mais difíceis de se encontrar para comprar. O volume 6 está fora de estoque na Panini. Há vários anos, eu nunca recolocaram o estoque, mesmo Black Clover vendendo bem, tá? E no meu caso, eu tive que comprar o volume em inglês só para poder ter esse volume em mãos. O volume 8 eu também achei em português, mas tive que pagar um volume mais alto por ser um volume raro de se ter. Já o volume 14, em português, não encontrei em lugar nenhum para comprar. Sem falar que a tradução dos volumes Black Clover são bem ruins também. Como, por exemplo, no volume físico, colocaram o nome do Rei Diamond como o Rei de Paus, além de outros erros também na tradução. Espero, sinceramente, que a Panini mude e passe a ter mais efeito com a obra de Black Clover, porque isso é muita falta de respeito com a gente que adora essa obra. Mas é isso, pessoal. O vídeo foi mais um desabafo. Se vocês gostaram, deixe seu like e também comentem aqui. Vocês colecionam Black Clover? Como é que vocês encontraram os mangás? Também concordam com isso? Então, comentem aqui embaixo e bora trocar uma ideia aqui, beleza? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!